Simplifica a raiz cúbica de 125x à sexta, y ao cubo. Calcular a raiz cúbica de qualquer coisa é o mesmo que elevar essa coisa a 1 terço. Então, isto é igual a 125x à sexta, y ao cubo, tudo elevado a 1 terço. Se agarrarmos no produto de um conjunto de fatores e o elevarmos a 1 terço, isso é o mesmo que elevar cada um desses fatores a 1 terço e a seguir fazer a multiplicação. Então, isto vai ser igual a 125 elevado a 1 terço vezes x à sexta elevado a 1 terço vezes y ao cubo elevado a 1 terço. Agora podemos pensar como simplificar cada um destes fatores. Quanto é 125 elevado a 1 terço? Vamos fatorizá-lo a ver se aparecem fatores primos repetidos 3 vezes. 125 é 5 vezes 25 e 25 é 5 vezes 5. 125 é 5 vezes 5 vezes 5. Se multiplicarmos o 5 por si próprio 3 vezes, obtemos 125. E por isso, 125 elevado a 1 terço vai ser igual a 5. Isto vai simplificar-se para 5 vezes x elevado a sexta elevado a 1 terço. Já vimos isso no exemplo anterior. Se tivermos uma base elevada a um dado expoente e depois elevarmos tudo a um outro expoente, então podemos multiplicar os dois expoentes. Então, 6 vezes 1 terço é 6 terços, ou seja, 2. Esta parte aqui simplifica-se para x elevado a 6 e dividir por 3, ou seja, x ao quadrado. Finalmente, aqui, aplicamos o mesmo princípio, elevando y a 3 e depois elevando tudo a 1 terço. Então, isto vai ser y elevado a 3 vezes 1 terço, ou seja, y elevado a 1 vezes y. E acabamos. Se não quiserem escrever isto como uma multiplicação, podem escrever apenas isto como 5x ao quadrado y. E assim simplificámos. E assim simplificámos.